Não sou médico, não posso nem receitar e nem recomendar, mas eu posso dizer sem vergonha nenhuma o que eu fiz. Marcelo de Carvalho, dono e apresentador da RedeTV, é um conhecido defensor da cloroquina. Estou dizendo que eu, Marcelo, acredito no tratamento preventivo e no tratamento precoce. Se você não acredita, o problema é seu. Já defendeu medicamento ineficaz em seu próprio programa, em um vídeo compartilhado depois nas redes sociais. Ele diz que a opinião é dele, mas agora documentos da CPI da pandemia mostram que pode existir uma outra motivação, grana. Marcelo recebeu 10 mil reais da SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, para fazer merchan de cuidado precoce. No total, Bolsonaro gastou 746 mil reais em cachês e celebridades envolvidas na campanha. O nome cuidado precoce foi um jeito de disfarçar a propaganda de tratamento precoce, que orienta o uso de cloroquina e outras drogas sem efeito contra o coronavírus. O Covid, em alguns países, ele voltou a aparecer mais. A pandemia não está fácil não, né? Está realmente complexa demais. Mas eu faço questão de dar dicas muito importantes para vocês, porque as pessoas às vezes se perdem um pouco, né? Todos os apresentadores contratados são da Record, SBT, Band e RedeTV. E quase todos já manifestaram apoio ao governo em algum momento. Agora, ganharam um extra com os merchan negacionistas. Quanto vale o show? Cesar Filho, da Record, 93.600 reais. Siqueira Júnior, da RedeTV, 24.000 reais. Marcelo de Carvalho, da RedeTV, 10.000 reais. Milton Neves, da Band, 7.200 reais. Operação Mesquita, programa de Otávio Mesquita no SBT, 6.300 reais. Benjamin Bach, o Benja do SBT, 5.600 reais. 3.400 reais. Benjamin Bach embolsou 5.600 reais para dar um recadinho durante a estreia de seu programa no SBT. Pô, com aí que eu tenho um recadinho para dar, tem mais tite aí, daqui a pouco tem muito assunto aqui no programa. Hoje o programa não está disponível na íntegra. Ao subir a entrevista para o YouTube, o SBT ocultou 60 segundos de ataque à ciência. Mas só nesse programa. Otávio Mesquita, apresentador de um programa diário no SBT, também garantiu sua graninha. Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está em casa, começando mais uma edição do meu, do seu, do nosso. O apresentador abriu três programas, nos dias 29 e 30 de outubro. E 6 de novembro, sentado em sua mesa de frente a um recado do governo federal aberto no computador. Você pagou 2.100 reais por cada repetição desse slogan. Mas não foi avisado sobre isso. Mesmo com determinação do Conar exigindo que toda propaganda deve ser identificada ao consumidor, o aviso de que se tratava de publicidade foi sistematicamente ignorado pelos escolhidos do governo. Se você acredita que o trabalho do Intercept é fundamental para ampliar o alcance de vozes que podem de fato mudar o estado das coisas, faça parte da nossa comunidade e apoie o nosso jornalismo independente em theintercept.com barra ajude.